na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Olha só que interessante, um pontinho dessa sabatina. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ele cobrou esclarecimentos pela conduta do ex-juiz com procuradores da Operação Lava Jato. Ele pediu a demissão de Moro e disparou o seguinte, abre aspas, você caçou o voto de milhões de brasileiros, fecha aspas. Ao que Moro respondeu que não comentaria a fala. Sobre essa sessão, a gente conversa agora com a Letícia Salorenzo. Oi, Letícia! Olá, boa tarde a todas, tudo bom? Tudo bom? Gente, estava muito bom o programa hoje, viu? Estou aqui desde o início. Não é? Demais, sensacional. Agora, Letícia, é o seguinte, olha, se é que você pegou o balde de pipoca para acompanhar essa sessão do Moro, você comeu muita pipoca. Nada, menina, eu estava acompanhando no meio da aula, eu tive um ataque de sincericídio, avisei para a professora, olha, tinha seminário rolando lá, eu botei meu headphone, eu xingava baixinho, tá? E eu verifiquei, eu não estou com TPM, então o meu xingamento não é hormonal, ele é visceral mesmo, tá? A coisa foi feia hoje, foi feia. E assim, aí eu respirei fundo e eu fiz umas anotações aqui. Tem só três páginas que eu fiz anotação, tá? O que eu verifiquei foi o seguinte, o Moro fez media training, tá? Eu não tenho provas, mas tenho convicções baseadas em evidências, tá? Porque ele estava, o que a Maria Amélia estava chamando a atenção, que ele estava sempre batendo na mesma tecla, Maria Amélia, o nome disso é frame, tá? Ele estava formando os mesmos, ele estava formando uma série de frames durante essa batida de hoje. A saber, agir dentro da legalidade, agir com imparcialidade, cumprir com o meu dever, foi hacker, foi crime, o objetivo é minar a lavagem do jato, o objetivo é minar as instituições, e o trabalho desse jornalista é sensacionalista. Lembrando que, da mesma forma que ele reforçou todos esses frames, ele enfraqueceu os frames. Foi o Intercept, foi o Glenn Greenwald. Ele não citou essas palavras, Intercept e Glenn Greenwald. O que faz ele muito bem, a estratégia dele está certinha nesse sentido, tá? Nesse ponto, o que ele estruturou foi o que eu chamei de dicotomias de Moro ou argumentação de Schrödinger, tá? Ele dizia, ao mesmo tempo, o celular foi hackeado, mas não foi, foi clonado. Eu não reconheço as mensagens, mas elas não têm nada de mais. Eu não uso mais o Telegram, mas eu já usei. Então, é aquela clássica história do filósofo, né? Você tem que afirmar, meu filho, fica quieta agora, eu não vou receber ligação nenhuma de você. Fica quieta. Eu, hein? E eu digo, é que é meu marido ainda por cima me ligando, ele sabe que eu estou ao vivo. Ô coisa! Então, tem todas essas lógicas aqui que ele está seguindo, mas isso gera uma contradição de ideias, mas assim, naquela história daquele filósofo, você tem que dizer uma verdade para ser libertado. Aí o filósofo vira e diz, eu minto. É basicamente esse o raciocínio do ouro, tá? Então, a lógica dele é, quando alguém acusa ele de dolo, ele não se lembra dos diálogos, ele não sabe afirmar, não consegue se lembrar, portanto, ele não sabe afirmar se é verdade. Se alguém cumprimenta ele pelo que fez e cita os diálogos, ele não dispute a veracidade dos diálogos. Então, ele está jogando, exatamente em cima do muro, ele está jogando o ovo para os dois lados, tá? E outra coisa, se ele não reconhece as mensagens, as mensagens são inegociavelmente falsas. No momento que ele diz que as mensagens não têm nada de mais, elas podem ser verdadeiras. Então, existem duas pessoas, três pessoas que sabem se isso é verdade ou não. O Glenn, o Deltan e o Moro. O Deltan e o Moro, por mais que eles estejam pisando em ovos, eles estão se comportando como se fosse, como se as mensagens fossem verdadeiras. E o Glenn sabe que é verdade, né? Tem uma... A gente pode dar uma olhadinha, porque a sabatina está rolando ainda. Ainda está tudo. Está, né? Porque começou às nove da manhã. Nossa. E daí, olha, estou até vendo algumas manchetes que saíram aqui, o Twitter está reproduzindo. Moro declarou que se houve irregularidade da minha parte, eu saio. Então, foi a primeira coisa diferente que ele falou. Foi, eu também acho, porque até então era só isso. Não fui eu, eu não menti, eu fui... Agora ele falou, se houve irregularidade da minha parte, eu saio. Vamos ouvir um pouquinho. Do outro lado, nós estamos falando aqui de uma operação que nas minhas mãos durou quatro anos. Então, essas conversas se repetiram com procuradores, policiais e advogados durante muito tempo. Nós estamos falando de quatro anos aqui. Do outro lado, abstraído o sensacionalismo. abstraído a possibilidade de adulteração parcial dos textos das mensagens, não existe nada ali de conteúdo ilícito ou ilegal. Do outro lado, nós estamos falando aqui de uma operação que nas minhas mãos durou quatro anos. Da operação. Então, essas conversas... Número de... Se repetir. Está espelhando o nosso próprio áudio, né? É... As pessoas estão... Deu para perceber que ele está falando a mesma coisa que ele fala desde as nove horas da manhã. A mesma coisa. Isso é quase insuportável, não é não, Letícia? Ele está... Ele está... Mas isso é George Lakoff de raiz. Ele está batendo sempre na mesma tecla. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele está transformando isso em verdade. Ele foi adestrado a falar isso. Ele está reproduzindo o adestramento dele. Mas muita gente aqui criticando realmente as contradições. Porque ele falou, de fato, Ah, meu celular não foi hackeado. Não. Semana passada, meu celular foi hackeado sim. E daí teve um episódio também que pegaram um ato falho dele que falou assim, O Intercept, esse jornal, faz falso sensacionalismo. Essa coisa do falso está tão na mente dele, né? Faz falso sensacionalismo. E daí o pessoal está me retrucando. Ele fala que o Intercept é sensacionalista, mas ele vai no Datena e no Ratinho. Pô! Pois é. Não é? Pois é. E o fato do Glenn ter um Pulitzer, isso não significa nada, né? O importante mesmo é o Ratinho. Coitado, deu até pena do Ratinho perdendo a audiência. Não é a pior audiência do ano. Imagina só. Ele foi entrevistar o herói do povo brasileiro achando que ia bombar legal. Não rolou, não. Pois é. A seleção brasileira ainda dá mais ibope. Pelo menos isso. Deixa eu ver alguns comentários. Gente, tem outra coisa também. Ele está citando muito, o Moro citou muito no depoimento dele, o texto de um advogado americano, Matthew Stephenson, que ele falou, o texto do blog desse cara, que ele inclusive citou o título, O Escândalo que Encolheu. Eu como não sou boba nem nada, já fui eu atrás do texto, né? E o cara, ele está se resguardando o tempo todo. Ele disse, até agora o que eu vi, não dá para chegar à conclusão nenhuma. Posso mudar de ideia na semana que vem. Ele não falou com Dallagnol, ele diz que ele não é especialista em leis brasileiras, e tem uma hora, coitado, que ele pergunta o que seria uma notícia apócrifa. Aí ele começa a pensar, a notícia apócrita, é uma apócrifa, é uma fonte anônima ou não identificada? O que significa que a identidade da fonte é desconhecida da acusação? Ou é uma forma de dizer que a acusação não vai nomear o informante, mas conhece a identidade, ou seja, é um informante confidencial e não anônimo? Alguém tem que avisar para ele, né? Que notícia apócrifa é uma notícia falsa plantada, né? Ele nunca vai supor isso, porque ele é um jurista americano, coitado, e ainda não avisaram isso para ele. Inclusive, ele tem viagem marcada amanhã para os Estados Unidos, né? Ninguém perguntou para ele o que ele vai fazer lá, até agora eu não vi nenhum site, nada, nem os sites progressistas quiseram saber o que o Moro vai fazer uma semana nos Estados Unidos. Pois é. O que você acha, Letícia? Gente, outra coisa, eu acho que ele está fugindo, tá? E o que mais está me irritando nessa história toda é o seguinte, ninguém vai falar com o Telegram, não? Ninguém vai perguntar para o Telegram se ainda existem essas mensagens? E cadê o PT que ainda não tirou o rabo da cadeira, foi lá para fora, lá para a Rússia, para os Estados Unidos, sei lá para onde, e entrar com o processo na justiça exigindo que o Telegram salve esses arquivos e forneça para a justiça brasileira. Cadê que o PT ainda não fez isso? Cadê que o pessoal ainda não fez isso? Gente, vamos se agitar, daqui a pouco essas mensagens estão realmente apagadas e não tem como salvar. Mas estão com o Glenn. Mas podia, o Telegram podia para quebrar essa, né? Elas estão com... Elas estão com o Glenn, mas é o lado hackeado, ou hackeado, ou sei lá como ele conseguiu, tá? Quem vai determinar a veracidade agora, já que Moro e Dallagnol não vão fornecer os celulares, quem vai determinar isso vai ser o Telegram, vai ser o servidor. Olha, está aqui, isso aqui estava realmente, em 2015 eles falaram isso, em 2016 eles falaram isso. E a gente tem que correr atrás disso. São fontes alternativas, maneiras alternativas de você chegar a essa fonte, a essa informação. Agora, segundo o Glenn, ele tem material para um ano de publicação, que é o maior arquivo com o qual ele já trabalhou. Então, a gente vai ter que ter muita paciência. É série, é uma série. Eu vi o pessoal chamando, não é vaza jato, é vaza gotas. Porque é muito devagar. Esse vaza gotas está... E tem outra coisa. O Glenn... E outra coisa, o Glenn estava quietinho, o Urubu servando, tudo que o Moro estava falando, ele estava lá anotando. Ah, o Moro disse isso, o Moro disse aquilo, o Moro disse não sei o quê. Serão os próximos vazamentos das semanas. Porque ele está esperando todas as escorregadelas do Moro, para dizer, olha aqui, tu está mentindo. Inclusive, o Glenn tem publicado hoje o dia inteiro no Twitter, ele está rebatendo o Moro. O Moro está mentindo. O Moro está mentindo, enfim, ele tem publicado bastante coisa. o Moro está mentindo, é porque ele tem a prova de que é mentira. É. E é interessante a gente... A gente estava discutindo lá na redação o posicionamento de parte da classe política, porque tem muito político que sumiu, que nem se manifestou agora. FHC lá no começo falou sobre, ah, isso é tempestade em copo d'água, para com isso. e agora apareceu. Mas, por exemplo, cadê Ciro Gomes nessa história? Que não apareceu, não se manifestou, não falou um ar sobre isso tudo. Nos momentos mais críticos da política nacional, ele tomou um chá de sumiço. Total. Foi para Paris de novo? É. Ele está citado? Ah, não sabemos. Mas, pô, silêncio, né? O pessoal precisa se manifestar nesse momento. Ó, vou ler alguns comentários. é... É silêncio, e eu vou insistir, o pessoal da esquerda tem que agir, tem que correr atrás do Telegram, tem que exigir que o Telegram se posicione oficialmente com relação a isso. É, é verdade. Ó, o pessoal aqui está falando, a Kátia Gold, falou, Moro foi adestrado pela inteligência americana. Muita gente falando que ele foi lá na CIA para aprender a se defender direitinho. Vamos lá, quem mais? Nem da Atena, nem Ratinho, salve esse juiz. Se foi hacker, para que serve a Abin? Pessoal comentando, vai afundar, pode esperar. Logo vai ter áudio por aí, o pessoal apostando nisso também. A mentira tem perna curta. Por falar em áudio? Por falar em áudio, já vou dar uma dica para vocês. Eu estava reparando, já que eu fui obrigada a ouvir o Moro incessantemente por horas aqui, a maneira como ele pronuncia o E aberto é muito característica. Ele fala algo como aberto. Ele vai escurredado assim, ele fala aberto. É um jeito, é aquilo que eu estava falando outro dia para vocês, é o idioleto dele. é a forma específica dele pronunciar. Ele não vai ter como escapar desses Vés abertos nos áudios, na hora de conferir se o áudio é dele ou não. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube barra Rede TVT e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece. Tchau. 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 Tchau.